Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu tô de Vulcan, Vulcan 650S A Vulcan que a Rota K gentilmente me cedeu pra ir nesse passeio gostoso que a gente tá indo Olha quanta moto! A gente tá indo lá pra estrada do Vigna em São Roque E eu tô levando vocês junto comigo, se você quiser conferir o vídeo do passeio Vou deixar o card aqui pra vocês conferirem depois desse vídeo E hoje eu vou contar quais são as minhas primeiras impressões pilotando esse modelo E o vídeo de review vai sair depois, tá? Então já se inscreve no canal, ativa as notificações Que hoje são só as minhas primeiras impressões pilotando a Vulcan 650S da Kawasaki Se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer, eu sou a Dai, comando esse canal que fala de moto e viagem Que são dois assuntos que a gente ama, então se você curte esse viagem também, se você curte esse assunto também Já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte dessa família você também E se quiser receber novidades em primeira mão, se quiser participar de sorteios e participar do nosso grupo exclusivo do Telegram É só clicar no botão aqui, seja membro, se tornar um membro do nosso canal Que você vai ter direito a tudo isso e muito mais Bora! Bom, toda vez que eu piloto uma custom, eu dou aquela estranhada momentânea, né? Porque se você não sabe, eu tenho uma Ninja 650, então ela é Sport Touring A posição de pilotagem é totalmente diferente, então tem sim aquele estranhamento inicial Por conta de ser uma moto custom Mas nada que os quilometrinhos não resolvam, né? A gente acostuma fácil Que divertido! Bom, então vamos lá A Vulcan, ela é uma moto pesada, tá? Mas eu vou pôr depois, no vídeo de review eu vou falar certinho o peso dela Então a primeira impressão que eu tive já que eu levantei ela é isso Ela é uma moto pesada, tá? Mas um dos fatos da gente sentir o peso dela é o fato de ela ser baixinha, né? Então ela sendo baixinha a gente sente mais esse peso, esse centro de gravidade dela, enfim Por conta de ser baixo Mas não é nada assim que assuste, tá? Porque fazer essas manobras, igual eu fiz agora no pedágio, né? Essas manobras menores, passar no corredor Essas manobras em baixa velocidade, na verdade Se torna bem tranquilo Porque você tá o tempo inteiro com o pé no chão Com o pé totalmente no chão O assento dela é bem baixo, né? Por ser uma custom, uma característica de uma moto custom Ter o assento baixo Então você tá totalmente com os pés ali plantados no chão O que facilita bastante você fazer qualquer manobra Não te dá insegurança, esse peso dela não te dá insegurança E aí a outra característica que eu notei dela é essa questão de ela ser uma moto bem baixinha De ela ser uma moto que você consegue facilmente aí colocar os pés no chão Caso precise Então é uma moto que é super tranquila nessa questão de peso e altura O assento dela, gente, é uma delícia Ele é super confortável Eu fiquei impressionada Porque assim, ele tem uma quantidade de espuma super boa Que faz com que ele seja maciozinho Eu pulando, como se fosse mostrar pra vocês, né? Eu sei que moto custom normalmente A característica dela não é ser confortável em questão de suspensão e tal Porque ela tem realmente a suspensão mais durinha Mas eu achei que o banco da Vulcan, ele tá muito bem projetado Então assim, ele dá uma compensada, sabe? Então aqui, com o popó super confortávelzinho Tá bem de boa Tá bem tranquilo Bem tranquilo Eu tô feliz Porque eu tô pilotando de boa a Vulcan aqui E tá bem confortável, então eu tô muito feliz Bom Próximo ponto que eu notei É a questão dos retrovisores Normalmente, eu acho que, não sei se vocês vão conseguir ver Mas normalmente o moto custom Ela tem uma vibração característica do modelo, né? Essa aqui você até sente uma vibração Porque é assim, é o mesmo motor da Z É o mesmo motor da Ninja Então assim, apesar de ser o mesmo motor Você sente uma pequena vibração Mas é uma vibração que não atrapalha a visibilidade do retrovisor É uma vibração muito baixa Ela não causa desconforto E não atrapalha em nada o retrovisor Então é uma vibração assim, super ok Eu achei que a Kawasaki Arrasou nesse sentido Arrasou Kawasaki arrasa, né? Sou suspeita, eu amo Kawasaki Mas eu achei que é uma vibração super Super relax Super de boa Cumprimentos, amigo! O motor dela Como eu disse, é o motor da Z O motor da Ninja Então é um motor que eu já estou acostumada Mas é um motor assim, super gostoso Super confiável Ela tem bastante torque, ó Eu estou em quinta 100 por hora E se eu precisar, ela vai E se eu for em sexta também E precisar Ela responde bem Então é um motor muito confiável É um motor fácil de pilotar É um motor fácil de domar E é um motor assim Que não vai te assustar É um motor que não Não vai te dar grandes sustos Não, você pode pilotar tranquilamente E não vai te causar grandes sustos Ela é uma moto muito esguia, tá? Então por isso, ó Dá pra fazer curva dela muito tranquilo Ó, que delícia Então assim, é uma moto que ela Apesar de ela ser custom Ela tem uma pegada assim Meio esportivona, sabe? Kawasaki, né? A Kawasaki põe essa Essa característicazinha assim Nos motores, nas motos Enfim, é a marca da Kawasaki Mas É... Eu acho que... A gente vai virar? Vai Vai entrar em cabriuva Moço, não faz isso Que ranço O que eu tava falando mesmo? Até me perdi Ah! Ela é uma moto esguia É uma moto muito boa De fazer curva Então por esse motivo Eu acredito que seja uma moto Bem tranquila Pra você Passar o dia a dia Por exemplo Pra você usar no dia a dia Porque ela vai Ser bem tranquila Pra você andar Em corredor Esse tipo de coisa Porém O que você tem que tomar cuidado Com o corredor? Ela é uma moto baixa? Certo? Certo E o guidão dela É um... É... A posição do guidão Fica bem certinho No retrovisor Entendeu? Então é Esse que é o... Ai! É a estrada dos Romeiros? Desculpa Me distraí Então Então ela é uma moto Que assim Você passa bem no corredor Por essa questão De ela ser esguia Tal Você consegue fazer Movimentos rápidos com ela Agora tem que tomar cuidado Com essa questão do retrovisor Né? Justamente pela altura Da moto Que eu não sei Como é que Ela se comportaria Nesse sentido Ficar bem na altura Do retrovisor dos carros Então eu não sei Como ela se comportaria Neste sentido Mas é tranquila Ela é bem ágil Uma moto bem ágil A autonomia da Vulcan Eu não testei ainda Eu vou ver E depois eu falo pra vocês No vídeo de review Mas eu acredito Que ela tenha mais ou menos A mesma autonomia De ninja De Z Da galerinha 650 Acredito que seja Nessa pegada aí Que faz em torno de uns 24 25 27 Depende da mão do piloto Né? Quilômetros com o litro Bom gente Então é isso Essas são as minhas Primeiras impressões Pilotando a Vulcan Se você quiser conferir O review completo Eu vou deixar Depois Não vai ter saído ainda Acho que esse vídeo Sai antes Mas de qualquer forma Fica ligadinho aqui no canal Porque logo logo Sai o review completo Da Vulcan E aí eu mostro pra vocês Questão de ficha técnica Autonomia Se ela é indicada Ou não Pra iniciantes Que eu sei que Vocês vão me perguntar isso Enfim Todas as informações Eu mostro pra vocês Depois No vídeo de review Tá bom? A gente se vê No próximo vídeo Fiquem com Deus Um super beijo E esse vídeo Termina em 3, 2, 1 E aí Legenda Adriana Zanotto